Muito boa tarde, vai começar aqui mais uma entrevista do Lusó Jornal. Hoje vamos falar de cinema e o nosso convidado é Mário Barroso, o realizador do filme L'Ordre Moral, que vai sair nas salas francesas no 30 de setembro. Mário Barroso Mário Barroso Muito boa tarde mais uma vez. Na próxima semana vai sair nas salas francesas o filme L'Ordre Moral. É um filme realizado por Mário Barroso, a atriz principal é Maria de Medeiros e a produção é do Paulo Branco. Junta-se aqui esta nossa conversa o Mário Barroso. Muito obrigado Mário Barroso por estar connosco nesta entrevista do Lusó Jornal. O filme é baseado numa história verdadeira da Maria Adelaide Coelho da Cunha, portanto a herdeira e a proprietária no início do século passado do Jornal Diário de Notícias. Porquê que foi buscar esta história ou o que é que o fascina numa história como esta? Deixe-me só resumir em duas palavras as duas pistas que tinha na frente. Era uma senhora rica, evidentemente, que se apaixonou a um dado momento por um motorista, portanto aqui está uma história de amor e por outro lado o marido internou-a num hospital psiquiátrico. Isto foi, aliás, muito badalado, portanto em Lisboa. Esta história, interessou-lhe porquê? Bom, você já acabou de dizer porque é que a história me interessou, porque acho que era uma história rara, pouco conhecida em Portugal. Uma história que eu conheço desde criança. Em miúdo, tinham-me contado a história da Maria Adelaide e eu nunca lia isto, evidentemente, e um dia, aqui há dois ou três anos, o Paulo Branco pediu-me para eu escrever qualquer coisa e a história que me veio à ideia foi essa. E eu, o que me interessou na história foi aquilo que você disse, é a história de uma mulher riquíssima, proprietária de um jornal, que aos 50 anos, na altura era uma idade que já considerava, aos 50 anos as mulheres ainda são as crianças, e que aos 50 anos decidem abandonar tudo, a família, a fortuna, o meio social hiper privilegiado no qual ela vivia, para fugir com o chofer que tem 26 anos menos de ela, ou 25 ou 26 anos menos, e ir viver de uma maneira mais moderna e tal. Somente ela não espera, não está a contar com a reação do marido e do filho, que decidem ir buscá-la, descobrem onde ela está, vão buscá-la e internou-la num hospital psiquiátrico. Ou internou-la num hospital psiquiátrico, conseguem interditá-la, não sei se é o termo que se deve utilizar, mas é aquilo que utiliza, interditá-la quer dizer irresponsável e, portanto, retirar-lhe a gestão do seu próprio património, vendem um jornal que era dela, e essa venda, ela tinha a sua posta, essa venda, é a história de uma mulher livre, que assume, que decida assumir a sua liberdade e que parte abandonando tudo o que tem, e eu disse-me, eu gostava de ver esta história no cinema, eu acho que esta história, eu só gosto de fazer filmes, eu fiz poucos filmes, é preciso dizer a palavra, como realizador eu fiz poucos filmes, como diretor de fotografia fiz mais uma centena, mas os filmes que eu faço normalmente têm a ver com histórias que eu gostaria de ver eu próprio no cinema, e acho que esta história é extremamente fascinante, foi a razão principal, ou seja, ao resumir a história já me deu a razão para o local do Brasil. Não, o que eu queria perguntar era mais que lado é que lhe interessou mais, esta de uma mulher ser injustamente hospitalizada num hospital, isso só por si, este aspecto dramático de internar alguém que não está doido e que o consideram como doido, ou outra parte, outra parte da paixão de uma mulher da sociedade, como se dizia na altura, e de um motorista, de um simples motorista, entre aspas, bom, uma coisa é evidente do filme, a história da paixão não me interessava nada, 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 eu acho que o que me interessava era precisamente o lado da revolta, é evidente do filme que a história não me interessava enquanto paixão, e o filme que eu fiz, a paixão é posta muito, muito, muito lado, portanto, o que me interessava era a luta de uma mulher livre. Bom, o pretexto que ela utiliza é de fugir pelo chofé, não sei, não sei se de facto tinha uma criança, isso ninguém sabe, ninguém sabe se ela estava realmente extremamente apaixonada ou não, do nosso ponto de vista, meu e do argumentista Carlos Saboga, é que ela não estaria, ela estava farta do machismo reinante, e até escolhe, provavelmente, fugir com alguém que desse ponto de vista não é machista e não a vai chatear. Penso, portanto, a história que eu conto não é a história de uma grande paixão, é a história de uma mulher que luta pela sua liberdade. E denuncia também aqui esta situação que na altura até fez algum barulho, o facto de entrenarem e dos médicos que a declararam como louca, eu até escrevi isto ali, uma folia lúcida, isto é, ela estava doida, mas sem estar, e eles assinaram por corrupção, isto foi provado que foram pagos para, e eram médicos conhecidos, o Júlio de Matos, o Egas Muniz, o Sobral Cid, era gente que hoje nós conhecemos na história e que se deixou corromper. Bom, a história da corrupção, eu não partilho esse ponto de vista, aliás o filme nada próprio a que eu tenha havido corrupção, o que é muito mais grave, porque se houvesse corrupção, o diagnóstico, é muito mais grave, quer dizer, é que o diagnóstico que o Egas Muniz, o Júlio de Matos e o Sobral Cid fazem, é um diagnóstico, eu diria sincero, é aquilo, é muito mais grave, é aquilo que a ciência, entre aspas, a medicina da altura ou os alienistas da época estavam persuadidos. O que é espantoso no filme é que isto, o filme que mostra é uma ordem moral que reina em Portugal, mas não só em Portugal, era no mundo inteiro, em que a mulher é considerada como um ser inferior. Não há uma palavra do Egas Muniz no filme, a parte do diagnóstico, evidentemente, não estou a falar dos diálogos do filme, estou a falar quando ele diagnostica a doença a Maria Adelaide, tudo aquilo é retirado de textos que ele escreveu. Aquilo não é inventado pelo argumentista, era aquilo que na época se dizia da mulher. É horrível, é absolutamente incompreensível, mas era assim que era na época. Portanto, o lado da corrupção, quer dizer, ah, eles inventaram o diagnóstico? Não, eles não inventaram o diagnóstico, eles fizeram o diagnóstico que era cientificamente justo para eles, o que torna muito mais grave a situação, não é? Portanto, o lado da corrupção, do complô, que tenha havido uma coincidência de intrezes entre a vontade do marido e do filho de a internarem, na altura, fazer internar uma mulher, não sei se com os homens era da mesma maneira, naturalmente era, mas disso não sei, mas fazer internar uma mulher e considerá-la irresponsável era extremamente fácil. Bastava a vontade de um familiar, a vontade de um familiar e um diagnóstico clínico que justificasse esse internamento. Foi o que se passou com a Maria Adelaide. Aliás, há aqui uma coisa que tem que se ver, e eu não sei se no filme é evidente, é que o marido e o filho, quando a humilhação colossal deve ser do ponto de vista social, que aquele homem, que é um homem também de grande valor, ele é um escritor, o marido é escritor, é poeta, é diretor do Diário de Notícias, o que não é brincadeira. O Alfredo da Cunha. O Alfredo da Cunha, e de repente, a mulher vai-se embora como turista. Esta humilhação só consegue ser apagada, ou vagamente apagada, há duas soluções. Ou ela, de facto, é prostituta, é uma leviana, é uma... Isso era difícil aceitar pelo filho e pelo marido, ou é louca. E sendo louca, a humilhação torna-se menos... É tenuada. É louca, é responsável, o que é que eu hei de fazer? Não é? De ficar atenuada. Não é? Portanto, no entanto, reforça esta situação do pai e do filho, o próprio filho viola a criada, etc. Isto é, põe no pai e no filho estes valores na época, que deviam ser naturais na época também. Bom, é preciso dizer, o filme é uma ficção. Sim. O filme não é um biopic. É uma ficção. O argumentista e eu próprio baseámos numa história real, uma história que, de facto, existiu, que foi real, a trama da história é respeitada, mas depois é muito ficcionada. Quer dizer, as amantes do marido, o amigo do chofer, o próprio chofer, tudo isso é muito, muito, muito ficcionado. Quer dizer, a história é livremente inspirada da vida da Maria Adelaide. Sim. Isso é preciso as pessoas terem em conta. Eu não conto ipsis verbis aquilo que se passou. Aliás, ninguém sabe bem o que é que se passou, como é que se pode saber, quem é que me pode dizer se Maria Adelaide estava realmente apaixonada ou não estava. Portanto, ela própria escreveu um livro ou dois livros sobre... Ela escreveu um livro para se defender. Para se defender. Para se defender. E defender o chofer, porque o chofer é acusado de ter raptado e violado e fica quatro anos na cadeia. Ela fica poucos meses internada, mas o chofer fica muito tempo na cadeia. Ela tem que escrever e ela defende-se a si e defende o chofer, evidentemente. Gostava de lhe perguntar como é que se aborda esta questão a quatro mãos. Portanto, uma vez que o Carlos Saboga é o argumentista, mas vocês conhecem-se muito bem, porque já trabalharam muito tempo juntos, como é que fazem um filme a dois? Mas, olha, todos os filmes que você viu provavelmente na sua vida tiveram sempre um argumentista e um realizador. Eu acho, aliás, por vezes o grande problema dos filmes é que os realizadores querem ser argumentistas. E há também argumentistas que querem ser realizadores. Mas todos os filmes têm um argumentista. Quer dizer, há parte dos chamados filmes de autor, em que o próprio realizador escreve o argumento, etc. Todos os grandes filmes no mundo que virão, não vou citar, são todos, têm um realizador e um argumentista. E o ideal é que o realizador e o argumentista estejam síncronos, que possam trabalhar. É evidente que eu sempre trabalhei com o Carlos Saboga. Quando eu escrevia, discutíamos. Havia coisas que eu propunha e que ele não estava de acordo, outras que eu propunha e não estava de acordo. E vamos fazendo. Vamos fazendo o... É um trabalho em conjunto, mas poderia não ser. Eu já me aconteceu fazer um filme. O primeiro filme que eu fiz, fui como realizador. O primeiro, a primeira longa metade que fiz como realizador, era uma encomenda. Era um telefilme, era um filme para ser, uma encomenda. Pediram-me para realizar um filme e apresentaram um argumento. Que eu, por acaso, tive a liberdade de escrever como... À minha mão, como fiz com este, como fiz com todos os filmes, mesmo me respeitando quase integralmente o trabalho do argumentista. É evidente que o realizador, o realizador, é o dono do filme. Faz um bocadinho, se durante o argumento tem uma frase que de repente ele acha que não deve ser dita, a frase não é dita e substitui-se por outra. Mas o trabalho entre o realizador e o argumentista é um trabalho de todos os filmes. Portanto, não tem a mais pequena dificuldade, sobretudo, quando, como no nosso caso, nós tínhamos uma enorme cumplicidade para fazer isto. Porquê é que não vemos mais filmes seus? Porquê é que faço tão poucos filmes? Porque sou preguiçoso, gente. Como diz o produtor, sou muito preguiçoso. Porque, pois, há coisas da vida. Quer dizer, eu comecei a realizar os filmes. Quando eu comecei a realizar os filmes, eu ainda era diretor, eu fazia muitos filmes como diretor de fotografia. E a direcção de fotografia foi o que me permitiu sobreviver. Eu não poderia ganhar a minha vida, sobretudo em Portugal, a fazer filmes portugueses e a ganhar a minha vida. Quer dizer, não dá, não dá. Eu vivi, eu sobrevivi materialmente como diretor de fotografia. Foi se encadeando. É uma coisa que se encadeia. Comecei cedo. Não era, não tinha nunca previsto ser diretor de fotografia, mas aquilo foi se encadeando. E depois há a preguiça e o facto de, apesar de tudo, diretor de fotografia era uma coisa que era não só gratificante socialmente, como materialmente. E fui fazendo. Bom, Pedro, olha, entretanto, tive problemas de saúde durante cinco anos que me afastaram de tudo, de toda a atividade, e é assim. Mas, e porque sou preguiçoso, de facto. Porque há essa dimensão da preguiça que foi muito importante. Mas não vale a pena. Às vezes, às vezes nós lamentamos. É, porque podia ter feito tanto filme. Não falo mesmo. Poderia ter feito filme. Não fiz. Não vale a pena. Olha, se tiver oportunidade ainda faço outro. Ainda vai fazer. É mais difícil fazer isto com a minha idade do que aos 50 anos, ou aos 30. Mas bom, se tiver oportunidade. Já temos realizadores portugueses que até bastante tarde estiveram a trabalhar. Conhece bem o Manoel de Oliveira. Mas não são todos. Trabalhou com ele. Mas todos não se chamam Manoel de Oliveira. Isso é um caso. É um caso único na história do cinema. Penso eu que é um caso único na história do cinema. O Manoel fez filme até... Eu ainda colaborei no último filme dele. Já ele tinha 105 anos. 105. Normalmente, os realizadores de tempo em França não podem fazê-lo. Há uma selva história com um grande realizador francês que não conseguiu porque o seguro não aceitava. Portanto, nenhum seguro aceita segurar um homem de 100 anos para fazer um filme. Ora, o Manoel fez filme dos anos 90 e tal, dos anos 100. O que ele fez, o último que fez, que tinha 105 anos, evidentemente que já estava muito diminuído. Isso é evidente que estava. Mas fez o filme, apesar de tudo. Portanto, começou a ser, portanto, diretor de fotografia em França, já ou ainda em Portugal, antes de vir para a França? Não, não. Não. Eu... Eu... Eu não fiz... Chegou cá nos anos 60, não foi? Quando chegou cá, foi nos anos 60? Eu saí de Portugal em 1967. 67. Não. Eu não fiz nada em Portugal. Fiz a escola de cinema aqui, o IDEC. E quando saí do IDEC, eu comecei o IDEC antes do 25 de Abril e acabei-o já depois do 25 de Abril. Eu entrei para o IDEC em 1973. Portanto, um ano antes do 25 de Abril. E até... Entre 1967 e 73 eu não podia voltar. Porque não podia. Não era exigado. Não podia voltar. E depois, quando foi o 25 de Abril, eu cheguei a pôr o problema, o entusiasmo foi tal, que eu tive a chance raríssima de poder entrar para o IDEC, de ganhar o concurso. Era perfeitamente absurdo estar a perder essa oportunidade. E fui ficando. E depois do IDEC tentei realizar filmes. Era novo, estava convencido. Não consegui. E pouca... E a direcção de fotografia tive uma chance colossal. Comecei a fazer filmes como diretor de fotografia, comecei a ganhar a minha vida, comecei a ganhar relativamente bem a minha vida. E depois vai ser... Cai lá? Cai lá? Não. Em Portugal, muito pouco. Essencialmente em França. Eu só... Em Portugal, eu comecei a trabalhar em Portugal. Agora nem sei se vou dizer alguma... Se vou gostar justo. Se é justo. Eu acho que comecei a trabalhar em Portugal ainda nos anos 70. Mas teria de verificar. Acho que sim. Antes de 1980. Fazendo o filme Quilas, o Mal da Fita. Do que não sei quem gosta. Foi a primeira longa-metragem que eu fiz em Portugal como diretor de fotografia. Depois, em 76, acho que Manuela Oliveira, acho que de 76 a 77, estava... Ia realizar o Amor de Predição. E eu, como tinha saído do IDEC há um ano, há pouco mais de um ano, tentei entrar como... Ainda falei como eu, para ser estagiário. Em Missão Sérnia e tal. E ele disse-me, ah, sim senhor, com muito prazer e tal, falo com o assistente de realização. E quando eu falei com o assistente de realização, ele disse, o Amor, isto é muito tarde, nós começamos a filmar daqui a duas semanas, a equipe está constituída. E eu aceitei, achei normal, pronto, é tarde demais. O Manuel Oliveira mais tarde até... Então, vou ser, disse, queria fazer e não apareceu. Então, não. Disseram que eu não pedia lugar, porque não queria fazer. Não, mas o que é que não beijos? É evidente que tu beijas, mas estava a ter no teu final e tal. Bom, aquelas coisas. Não fiz. Não fiz e comecei a fazer a direcção de fotografia em França. As coisas foram sem cadeia. E em 1980, entretanto, eu comecei a ser diretor de fotografia em vários filmes e disse-me, ah, eu agora o que me interessa é a direcção de fotografia. E ele um dia telefona-me e diz-me, ah, Mário, eu vou fazer um filme. Tenho compromisso com o diretor de fotografia, que era o Els Rock. Esse filme chamava-se Francisca. Foi o Francisca. Mas, eu gostava imenso que você fizesse um papel no filme e tal. Como ator. Camilo de Castelo Branco. E assim foi. Portanto, em 1980. É o raro filme de que eu sei exatamente a data, porque a minha filha nasceu em 1980 e nasceu durante a rodagem da Francisca. Portanto, eu sei exatamente quando é que foi. Em 1980 fiz, portanto, o primeiro filme de Manoel de Oliveira, não com o diretor de fotografia, mas com o ator. Mas com o ator. A partir daí, sim, comecei a fazer praticamente todos os filmes de Manoel de Oliveira. Não fiz o nono, porque era um filme que durava meses e meses, e eu aí tive medo. Porque eu estava há pouco tempo no mercado do trabalho, como se diz, e disse, ah, eu fico muito afastado de Paris e de França. E vou perder a oportunidade de começar a filmar com o diretor de fotografia. Fiz as negras, mas bom, não interessa. Não fiz o nono, mas depois fiz praticamente todos os outros. Depois houve um outro filme, já não recordo qual, que eu não pude fazer, porque já tinha um compromisso em França e que já estava a filmar. Mas fiz vários filmes com o Manoel de Oliveira, eu não sei quantos, sete ou oito, não sei. E, portanto, os seus filmes também fazem essas duas funções. É realizador e é diretor de fotografia. Sim, sou eu que faço a fotografia, porque é muito mais fácil para mim assumir a direcção de fotografia. Não me custou nada. Ser diretor de fotografia de si próprio é extremamente fácil. É difícil, mas ser diretor de fotografia de outro. Porque aí você tem uma ideia, está a iluminar as coisas, como pensa, cria um certo ambiente. Se o realizador diz ao Mano, não é isso que eu quero, quer outra coisa, não temos outro médio, se não fazer o que quer o realizador. E depois, isto é uma coisa que eu defendo sempre, e nisso estou em desacordo com muitos colegas meus e muitos amigos meus, a imagem de um filme é do realizador. Quer seja boa, quer seja mágo. Porque ninguém, não há nenhum diretor de fotografia no mundo que possa fazer uma boa imagem se o realizador diz Ah, está bom, pronto, chega, vamos filmar, vamos filmar. Bom, não pode. Para se fazer um certo tipo de fotografia, é preciso que o realizador nos dê os meios para fazer essa fotografia. Há muitos filmes em que nós estamos obrigados a trabalhar muito rapidamente, e portanto têm que ser feitos com a proximidade. O meu filme foi diferente, eu fiz exatamente aquilo que eu queria, porque eu não tinha, pronto, se me enganasse, o responsável era eu, não era mais ninguém. E sobre os atores, a Maria de Medeiros é a cabeça de cartaz, mas está cheio de atores muito bons do cinema português hoje. Mas decidiu que eram atores portugueses. Isto é, decidiu filmar em Portugal com atores portugueses. Eu não decidi, quer dizer, eu provavelmente até estaria mais, do ponto de vista do casting, até estaria mais à vontade em França, porque sigo mais, estou mais próximo da atividade cinematográfica em França, que é em Portugal. Eu, por exemplo, não tenho aqui, em minha casa em Paris, não tenho acesso às telas novelas. Quer dizer, não tenho acesso e, como conheço, não tenho grande pessoa. Mas nunca vi, portanto, não conheço. O casting deste filme foi feito centrado na Maria de Medeiros. Foi a atriz que eu, desde o início, ainda antes do argumento estar terminado, talvez mesmo ainda antes do argumento ter começado, o Carlos de São Paulo ganhou, pensámos na Maria de Medeiros e foi, aliás, uma das motivações que o Carlos teve para escrever o argumento. O resto do casting é feito de uma maneira muito particular. É feito, essencialmente, através de amigos. Eu não me sinto, quase sempre, mais à vontade com as minhas afinidades do que, salvo, por exemplo, olha, o Albano Gerónimo, grande, grande ator português, que vai ter, de certeza, uma cadeira internacional muito grande. Esteve recentemente no Domain, portanto, a herdado, um filme que passou aqui. Eu o conheci, porque o Paulo Branco nos fez uma projeção, para mim, e mais uma ou duas pessoas, não sei quem é que lá estava, da herdado, e que eu fiquei espantado. Ele até nem se encaixava muito no personagem, e eu disse, é pá, mas tem que ser ele, não pode ser outro, e ele aceitou, e foi extraordinário. Foi, de facto, uma descoberta maravilhosa, isso não tenho dúvida. Portanto, a música do Mário Lajinha também é uma... Isto é um filme de gente com muita bagagem, o filme de amigos. É um filme de amigos, é um filme de amigos, sabe? Eu sou, adoro música, mas não sou melómano, quer dizer, não tenho conhecimento suficiente da música, e, portanto, e sempre me apoiei, desde o tal telefilme que eu fiz para a SIC, o primeiro de todos, eu apoiei-me sempre num grande amigo, num muito jovem amigo que eu tive, chamado Bernardo Sassetti, e que fez a música de todos os filmes que eu fiz até este. Entretanto, como se estava no Mar, no Mar, está a Sétimo Eu, e isso, que iam morrer, eu pensei imediatamente na pessoa que eu julgava ser, e que é, e que foi, o grande amigo do Bernardo, foi o Mário Lajinha. Eram dois pianistas exímios e tal, e, portanto, perdiu o Mário. E ele aceitou imediatamente. Aceitou, aliás, em condições, porque nós não tínhamos muito dinheiro para fazer o filme. Portanto, todas estas pessoas, tanto a Mar e o Mário Lajinha, etc., aceitaram condições que provavelmente não aceitariam no filme. Mas foram todos extraordinariamente. Ah, e depois eu tenho uma coisa, eu acho que o cinema e o teatro são essencialmente os atores. Quer dizer, sem atores não há cinema, não há teatro. São o coração, são o coração de tudo. Depois, o metaloncelo, não é preciso, o realizador, tem de saber escolher aquilo que ele acha que é a melhor maneira de utilizar esses atores. Mas, como eu tive a chance muito grande de ter a Maria de Mendeiros, de a Maria de Mendeiros ser uma atriz que eu considero ao norma, fora de vulgar, perdão, e que tem uma outra vantagem, que adoro ao teatro, que faz teatro. Agora, o teatro no filme foi muito importante para mim e que, ainda por cima, é realizadora. Portanto, foi de uma ajuda extrema. É tudo o que eu posso dizer. A Maria, de facto, foi fundamental na existência deste filme. Eu vou, se quiser, dar um bocadinho mais luz a isto, porque está a ficar fracote, não. Não, mas também já temos aqui pouco tempo e ainda está bem. Vinha só uma pergunta gadget. O filme sai num momento em que há uma pandemia, em que andamos todos de máscaras e ninguém pode ficar... Ninguém... Não, ninguém se... Isto é, não passa despercebido o facto de, no filme, se viver a mesma situação por causa da gripe espanhola, porque estávamos em 1900 e tal. Isso é coincidência mesmo? Coincidência. Porque eu fico, basta ver a data em que eu filmei. Foi filmado antes de... Um ano antes da pandemia. Ninguém passava pela cabeça que andávamos todos mascarados. E o problema é que nessa... Eu aproveitei o filme... Quer dizer, aproveitei. Acho que faz um filme que se passa em 1917, tem de contextualizar um bocadinho, tem de mostrar, dentro do limite dos possíveis, porque é aquela... É a única cena de exteriores que eu tenho do filme, é a cena em que ela vai à casa do... do chafé. E isso foi feito, bom, com um patiozinho pequenino, eu a fingir que era uma lua grande e tal. Bom, o... O que é que eu ia dizer? Ah, o... Não, que naquela altura era o que se passava naquela altura, havia a gripe espanhola e... Foram a gripe espanhola. Foram entre 60 e 100 milhões de mortos. Você imagina o quê? Entre 60 e 100 milhões? Conhecidos, num país desconhecido. Na altura não se contabilizavam as mortes em África, nem na Índia, nem na China, percebe? Na China, talvez. Mas foi um hecatombe com o Salve. E em Portugal era... Estou-se a dizer. Havia a guerra. A guerra, a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial. E o Portugal participou na Primeira Guerra. Havia a pandemia. Havia uma instabilidade política colossal. Foi no tempo... Estamos na Primeira República, não é? Estamos na Primeira República. Sim. Sete anos depois da instalação da República, mas já com uma grande, grande, grande instabilidade política. É o aparecimento do Sidónio. Portanto, a primeira tentativa de um regime relativamente chamada de democracia musculada. O Sidónio morre. Mas premissas começam a aparecer, como se diz no filme, uma pessoa em Coimbra que começa a falar de Deus, Pátria, Autoridade, Família, que acaba por ser o Salazar, que durante depois de 48 anos... Ele, não 48 anos, mas o regime... O regime... Durante 48 anos. Durante 48 anos, Portugal viveu uma tragédia do ponto de vista da democracia. Isto não há dúvida nenhuma. Do ponto de vista da ausência da democracia. Exato. O próximo filme, o que é que vai ser? Por só ligar aí um bocadinho de luz... Ah, muito bem. O próximo filme... Sim, sim, sim. Este filme sai agora no dia 30. Exatamente, é muito fácil. Queria-lhe só colocar uma última pergunta. O que é que vai ser o seu próximo filme? Em que é que está a trabalhar agora? Não sei. Não, teria muita vontade de fazer o filme sobre uma grande, grande mulher portuguesa de que ninguém fala. Praticamente ninguém conhece. E que se chama Carolina Love. Em duas palavras. A Carolina Love é uma mulher muito jovem, linda, muito bonita. Saída de famílias relativamente burguesas, ricas. E que, houve 20 anos, 20 e poucos anos, entra para o Partido Comunista Português. Na altura, já na clandestinidade. Ela é uma mulher que tem logo uma atividade muito grande. Não sei se chega... Ainda não tenho informação suficiente. Não sei se chega a membro do Comitê Central. Mas, de qualquer maneira, é uma mulher que assume um papel importante na clandestinidade. que conhece um outro camarada que está preso, com quem tem um filho. Ele, ela e o pai do filho são presos. A filha nasce na prisão. O marido... O marido, não. O companheiro é preso. Depois vai para o Tarrafal. Depois vai para... Ele lá nunca mais o vê. Quando sai da prisão, é enviada pelo Partido de Moscou, para a União Soviética, onde está durante três anos. E a União Soviética, não sei se ela é membro do Comitê Central ou não, ainda não tenho informação suficiente sobre isso, manda-a para a Guerra de Espanha. Portanto, Portugal, prisão, União Soviética, primórdio ainda do stalinismo, vai para a Guerra de Espanha, onde é presa, afinal, e se salva de uma maneira quase inexplicável, foge para Portugal, é de novo presa, penso, com o Álvaro Cunhal, penso, pedido na mesma casa do Álvaro Cunhal, que são presos os dois, é de novo presa, e aí acontece uma coisa estranhíssima, é que esta mulher que dedicou toda a sua vida à resistência antifascista, que é cronista, que viveu os momentos duríssimos da guerra da sua espanhola, não sei o quê, durante o interrogatório, a que é submetida na PIDE, que na altura ainda não era PIDE, acho que era devido, durante o interrogatório, qualquer coisa se passa entre ela e o PIDE que a interroga, e apaixonam-se os dois. Uma paixonsita estranha, ela é libertada também de não sei exatamente como, há quem diga que ela denunciou alguns membros do Partido e tal, não sei, agora estamos a proceder de pesquisas desse já, é a liberdade, é expulsa do Partido Comunista, o PIDE é expulsa da PIDE, ela é expulsa por se apaixonar por um PIDE, o PIDE é expulsa por se apaixonar por uma comunista, vivem uns anos turbulentos, uns poucos, mas alguns, espantosamente, ela nunca é afastada completamente do Partido, nunca é denegrida, como são os traidores normalmente, como eram considerados, na altura as pessoas falavam na polícia, é expulsa, mas não é muito considerado. E, segundo a pessoa que me contou pela primeira vez esta história, vou-lhe dizer quem foi essa pessoa, foi o doutor Mário Soares, que durante o exílio, ainda eu estava no IDEC, me disse, ah, agora quando fizeste cinema, tu tens de contar a história, e a besta também. E a teoria dele é que ela sai do Partido Comunista, não é muito atacada e continua a trabalhar com os serviços de informação soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. É isso, depois, no final, assisto interdentemente ao fim do comunismo, porque depois, no 25 de Abril, ela reaproxima-se muito do Partido. É a história desta mulher, e através dela, tentar contar a história da assistência em Portugal e a evolução da Europa e do mundo, desde os anos dos primórdios do stalinismo até ao final da União Soviética. Olha, a única imagem que tenho na cabeça, a única imagem, não é a única, mas tem mais outras, é ela, já muito velhota, sentada numa cadeira em Portugal, com o calor e com o banho, e a ouvir em russo, porque ela fala russo, a ouvir em russo a declaração do Gorbatchev, demitindo-se da presidência da União Soviética e aceitando o fim da União Soviética, e, enfim, o mesmo, porque depois o Gorbatchev vem agora de cima, e a União Soviética explode. As diferentes nacionalidades tornam-se independentes, portanto, a União Soviética volta a ser a Rússia. Olha, eu já... Se eu tivesse talento e informação, se eu tivesse talento e informação, gostaria de contar. Provavelmente nunca contarei esta, contarei uma mais simples, se voltar a fazer um filme, isto é tudo, eu já não tenho 30 anos. Olha, eu já aderi a esta história da Carolina que nos contou agora, e àquilo que vai ser o próximo filme, tenho a certeza. Até lá, vamos, na próxima semana, convidar as pessoas a irem ver L'Ordre de Moral, é um filme giríssimo, e Neste Medeiros está muito bem no filme, as imagens excelentes, um guarda-roupa, que não falamos dele, mas um guarda-roupa muito conseguido também, portanto, tudo está ali para ser... Do ponto de vista de produção, evidentemente que não estamos em L'Ordre, mas a produção essencial estava lá, e os colaboradores foram todos inestíveis. Então, muito obrigado por nos ter contado estas histórias. Para o filme se aguentar três ou quatro dias, nas três ou quatro salas, é preciso dizer que vai sair em muito poucas salas, e vai ficar muito pouco tempo, porque as pessoas podem ir ao cinema, vai tudo de máscara, os cinemas só vendem metade dos bilhetes, e eu penso que os portugueses me honrariam muito se fossem ver L'Ordre de Moral, que é um filme que nos diz respeito, que nos diz respeito a todos. É um filme muito bom, eu recomendo, muito obrigado Mário Barroso, nós voltamos aqui às entrevistas do Lusó Jornal, amanhã. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL